Fala time, tudo certo com vocês? Vocês podem ter uma ideia por cima, imaginar algumas coisas, mas hoje eu vim contar as piores coisas que um homem pode fazer pra tentar conquistar uma mulher. Meu Deus do céu! E é isso mesmo time, e eu conversei com elas, com várias mulheres pra chegar nesse resultado. Se você tá solteiro, querendo um approach, querendo ir pra conquista, fica ligado nessas coisas. Pra não diminuir as suas chances com aquela pessoa especial. Então, bora agora conferir como você pode evitar gafes na hora da conquista. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o seu consultor de estilo no YouTube. Sem mais delongas, a primeira coisa que um homem muitas vezes faz, que realmente diminui as chances dele com várias mulheres diferentes, enfim. Se gabar de dinheiro ou bem material, irmão, irmão. Quanto homem faz isso pra chamar atenção, né? Pensa que vai chamar atenção, de fato, das mulheres. A gente sabe que nem sempre tudo é verdade, né? Pois é. Se você faz isso esperando, né? Encontrar um amor verdadeiro, alguma pessoa realmente especial pra ter do seu lado. Sinto te dizer, mas não se surpreenda em conseguir atrair mulheres que estão apenas interessadas no seu dinheiro. Pois é. Atrair alguém, uma pessoa, uma mulher que seja para um relacionamento baseado apenas no dinheiro ou nos seus bens vai criar uma parada totalmente superficial. Base pra uma relação de verdade é realmente a conexão legítima que você desenvolve com outra pessoa. Ignorando tudo isso por aí, você só vai atrair pessoas interesseiras pra perto de você. E eu não falo só de relacionamento amoroso não, tá? Mas em amizades também fica a dica por aí. Enfim, né? Muita gente quer esse objetivo. Muita gente quer realmente basear ali a sua atração apenas dos bens e do dinheiro. Então depois não reclama, tá ligado? Você começar aí a falar, ah, eu tô tão carente, queria uma namorada, queria uma pessoa que realmente me valorizasse pelo quem eu sou. Mas, irmão, é culpa sua, tá? Na maioria dos casos. Outro ponto é que essa parada do dinheiro, dos bens, etc, 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 começa a ficar insustentável ao longo do tempo. Principalmente se você estiver mentindo, né? Então a dica é essa, Timê. Se você quer relações verdadeiras, crie conexões genuínas. A partir da sua personalidade, do seu caráter e dos seus interesses. Show demais? Segunda coisa, uma das piores coisas que também muitos homens fazem, né? Na hora de conquistar ou tentar conquistar uma mulher. Ficar fazendo joguinho e ser uma pessoa desonesta. Eita, se você tem que ficar baseando tudo em joguinhos ou ficar enganando a outra pessoa para realmente gostar de você, provavelmente você não vai começar pelo jeito certo, pela maneira certa, seu relacionamento. Pode até funcionar a curto prazo, tá ligado? Mas nenhuma mulher vai aguentar ficar num relacionamento baseado nisso, né? Nessa instabilidade do cara. E se você identificar que você repete esses comportamentos, é muito interessante checar também se isso não se repete em outras áreas da sua vida. Olha só. Uma coisa é fato, Timê. Pra se livrar de uma vez por todas desse tipo de comportamento, desses joguinhos mentais que você fica fazendo por aí, mais bacana é realmente procurar por uma ajuda profissional, algum terapeuta, psicólogo, enfim, focado em relacionamentos. Dessa forma, você com certeza vai ter muito mais chance de criar conexões saudáveis no seu dia a dia. Terceiro lugar que muito homem tenta fazer pra conquistar uma mulher, né? Fingir quem realmente não é. Quando você finge que é alguém que você realmente não é, Você só vai atrair pessoas que não gostem de você pelo que você realmente é. Isso é um fato. Mas sim, elas vão ficar atraídas pela imagem fictícia que você criou. Pelo personagem que você desenvolveu por ali. Para de fingir que é outra pessoa apenas pra agradar alguém. Novamente, isso só vai te levar pra relacionamentos falsos. Relacionamentos que provavelmente não vão durar. Relacionamentos que não vão prosperar, tá ligado? É melhor você ser verdadeiro com as outras pessoas e com você mesmo, irmão. Encontrar alguém que realmente curta você, goste de você, pelo que você é. Que por aquela versão falsa que você criou. Porque pode ter certeza, você não vai conseguir manter esse personagem por muito tempo na ativa. Então, olho aberto em fingir quem você não é. Isso é muito perigoso pra você criar as suas relações no dia a dia. Show demais? Quarto lugar, quarta coisa que muito homem tenta fazer pra conquistar uma mulher. E que muitas vezes dá muito errado. Ser apressado ou então excessivamente persistente. Não faça isso nunca. Cara, perseguindo uma mulher. Persistente constantemente, né? Na tentativa de atraí-la. Não vai dar certo. E sim, só vai fazer com que aquela pessoa se sinta incrivelmente pressionada. Desconfortável e até mesmo, em muitos casos, né? Até assediada. Sabe o que acontece? Além de causar todos esses sentimentos nessa pessoa, vai com certeza perder o interesse em você na hora. Proxante demais, time, por favor. Muitas vezes, né? E na maioria dos casos, você pode acabar passando uma imagem de ser um cara pegajoso, carente demais, inseguro. E isso não é uma coisa boa. Não. Vou dar um exemplo aqui. Vamos inverter o jogo e fingir que é com você a parada agora. Você trabalha, por exemplo, das 10 às 6 da tarde, ou então das 9 às 6. E aí, durante o dia, fica uma pessoa o dia inteiro te mandando um monte de mensagem. 80, 90, 100 mensagens ao longo do dia. Cobrando por resposta. E ainda reclamando se você não responde rápido. Meu Deus! Muito provável que você não consiga acompanhar essas 100, 150 mensagens. Que você não tenha tempo suficiente e hábil de responder ali na hora. E aí, você, quando chegar em casa, pegar o celular e virar aquele tampo de mensagem, você vai falar... Meu Deus! Que pessoa doida! Ok? Então se toque, irmão. Entenda se você é um cara assim. Entenda se você é um cara chato e tente mudar esse comportamento que você tem no dia a dia. Ok? Show demais! Quinto lugar, quinta coisa que pode atrapalhar muito, né? Você, na hora de conquistar uma mulher, não se cuidar. Pô, irmão, time, ó. Não tem uma coisa mais broxante pra elas do que um cara que não se cuida. E isso foi quase unanimidade no discurso das mulheres, certo? Quando ela percebe que você é desleixado, que não tá nem aí pro seu autocuidado. Tia que é homem, né? Não somos mais moleques. Se cuida, p***. Dá pra ficar, ah, não, não vou tomar banho hoje, não, não vou fazer isso, não, não vou fazer aquilo. Para com isso, irmão, para com isso. Não tem problema nenhum você cuidar do seu cabelo, da sua barba, da sua pele, das suas roupas, do seu cheiro de fato. Isso sim vai conseguir atrair muito mais as mulheres pro seu lado do que ser um cara grudento, chato, carente, superficial, desonesto e que ainda por cima não se cuida. Vocês sabiam, time, que o perfume que o cara usa pode causar uma situação de sedução muito maior na hora da conquista? Eu fiz, acho que faz um ano e meio, mais ou menos, uma pesquisa na rua, né, com mulheres, perguntando pra elas o que era mais atraente nos homens, né? O que elas mais se atraíam realmente. E o cheiro do homem ficou na segunda posição, em segundo lugar. E se você quiser investir pouco dinheiro, mas comprar perfumes bons, poderosos, sedutores, fica a dica por aqui da Pocket Parfum. Perfumes em mãos. A Pocket Parfum é uma marca nacional de perfumes contratipos. Sim, eles possuem mais de 50 opções de perfumes contratipos masculinos. Quer dizer, perfumes acessíveis, inspirados em fragrâncias renomadas, desejadas e caras. Pois é. Por exemplo, eu tenho em mãos por aqui o Had, que é um clone, um clone do Savard. Ou então o Luar, que é muito similar ao nosso tão querido e tão aclamado Bloodsha, né, pois é. Ainda, o que é, o que é muito, muito, muito parecido com o 212V Black. Eita! E muitas outras opções e tudo com preço muito, muito, muito em conta. Que pode chegar até ser 15 vezes menos do que o perfume importado. Olha que doideira. Então, bora conhecer o trabalho que a Pocket Parfum faz e também os seus contratipos masculinos? Eu tô deixando o link aqui na descrição, tá bom? Passem por aí, time, pra visitar a loja virtual da Pocket Parfum. E se vocês usarem o cupom de desconto, MASHOMODA, MASHOMODA, vocês pagam mais barato em qualquer perfume por lá. Em qualquer compra que vocês fizerem por lá, tá bom? Bora pra Pocket, então. Link e cupom aqui na descrição. Use o cupom MASHOMODA, que é SUCESSO. Partiu, time! Partiu, Pocket, agora! Por aqui nós partimos pro nosso sexto lugar, né? A sexta coisa que muito homem faz e que pode realmente afastar muitas mulheres no dia a dia. Chuva de presentes e elogios excessivos, meu irmão. Então, eu tô dizendo que não é pra você mimar sua pessoa especial por ali. Não é isso. O problema é que tudo em excesso é ruim. Isso, ao longo do tempo, pode criar uma dinâmica insustentável. Que se baseia apenas no materialismo e também na admiração superficial. Pois é, o que esse cara tá aprontando que ele me dá tanto presente, hein? Pois é, pois é. É muito importante, mais uma vez por aqui, time, criar um relacionamento baseado na autenticidade, no respeito e nos valores compartilhados. Em vez de qualquer tipo de gesto material ou elogio excessivo. Então, elogie sim, presenteie sim a sua mulher. Mas tudo com equilíbrio, ok? E agora eu quero saber de vocês, time, entre as seis coisas que eu comentei por aqui, né? Que muitos homens fazem no dia a dia. Que pode acabar sem um efeito reverso, né? E você não atraindo as mulheres. O que vocês já fizeram por aí? O que vocês continuam fazendo? Qual desses pontos vocês precisam melhorar realmente no dia a dia? Comentem por aqui, time. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando da Pocket Parfum, marca nacional de perfumes contra tipos masculinos, tá? O link tá aqui na descrição. E se você usar o cupom desconto MASHOMODA, MASHOMODA, você paga mais barato em qualquer fragrância por lá. Então, bora, time, perfumes bons, baratos e com muita similaridade aos perfumes importados, renomados, desejados e caros. Link e cupom MASHOMODA aqui na descrição pra vocês. Bora pra Pocket agora. E bora pro nosso próximo vídeo, que é sempre às 11h15 da manhã, aqui no MASHOMODA. Bora pras redes sociais no MASHOMODA também, que estão aqui em cima. Passa por lá, porque sempre tem conteúdo, toda semana, todos os dias praticamente, lá sobre estilo masculino. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais pra vocês darem um play. Sempre feitos com muito carinho, especialmente pra vocês. Combinado, time? Então bora pra cá, bora pra lá. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. Gratidão pela sua companhia por aqui. Obrigado, até a próxima. E eu fui!